O Conca, bola cai na direita, o Emerson não foi, o Conca ficou com ela, meteu no meio das pernas, grande jogada, foi pra dentro da área, bateu pra trás, Emerson dominou, foi bloqueado na hora do chute, chega o Júlio César, o lance do Conca, olha só, meu Deus, que drible é esse, o Hernando tá procurando o Conca até agora, que drible espetacular. Pra segunda fase da Copa do Brasil, vamos curtir de novo, o Conca botou entre as pernas, pelo grande chance, né, aquela primeira do Dagoberto, essa jogada do Adriano que quase o Aloysio concluiu, acho que na verdade, na verdade Milton, o São Paulo deixou de decidir a classificação hoje no Morumbi, porque aquele chute do Dagoberto que é a conclusão, tem que fazer, gol livre, e essa jogada do Conca, O time do Fluminense, aqui o Conca, oh, que coisa linda, que lance maravilhoso do Conca. Enquanto a gente tá vendo aqui os lances, né, do primeiro tempo, cruzamento do Carlinhos, o Rodriguinho, mandando de cabeça pra fora, olha essa jogada do Conca, pelo amor de Deus, e o que ele fez com o Wanderson? Conca, olha o Conca, vai tentando dar habilidade, o drible, botou a frente, falta em cima do Conca, olha, o Conca tá demais, hein, o Conca com esse drible curto, Olha a repetição do show do argentino, dominou pra lá, pra cá, deu a penteada na bola, Fabiano Weller, já tem cartão amarelo, empurrou. O torcedor na expectativa, Dario Conca no capricho, gol! É do Fluminense! Conca! Conca! Numa linda cobrança de falta, Dario Conca, coloca o Fluminense, dois gols na frente. Dá uma boa vantagem pro Fluminense nesse momento, esta cobrança de Dario Conca. Conca, três para o Fluminense, um para o Libertar, Dario Conca, Paulo César. E o Fluminense joga no contra-ataque, mas o Flamengo está faltando velocidade. Pois é, ainda vem o Roger aqui pelo lado esquerdo, ele olhou, mandou pra área, olha o Washington subindo, Jailton emendou, olha o rebote, que golaço! Gool! Gool! Laço do Fluminense, Conca! Um gol espetacular de uma rara felicidade. Faz a festa, a torcida tricolor em todo o Brasil. Que maravilha! Que obra de arte de primeira com o pé esquerdo. No alto, o goleiro Bruno foi lela, mas não achou nada. Veja aí por outro ângulo, hein? Como se diz, o jogobolar pegou na veia. A bola veio ali na direção do goleiro Bruno, mas foi muito forte. Fluminense, um! Flamengo, zero no Fla-Flu do Maracanã. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Conca O Fluminense empata o jogo Conca Com muita categoria Batendo com precisão a falta Segundo gol do Fluminense Daria o Conca Aliança Atlético 2 Fluminense também 2 Lédio Carmona, linda cobrança Bela cobrança, jogou com a mão Não dá pro Lauro Conca fazendo a diferença Fez um bom primeiro tempo Autorizou Tem o Conca ali pra bater com a perna esquerda Na categoria do Conca Tem o Rui também com a direita Foi o Conca pra bola GOOOOOOOL O do Fluminense Conca Camisa número 11 Empata o jogo do Maracanã Perfeita cobrança de falta do Conca Mandou no ângulo O Carlos Laura não conseguiu chegar Pela perfeição da cobrança da falta do Conca Tá tudo igual no Maracanã Um pro Fluminense Um pro Aliança Atlético Resultado que volta a classificar o Fluminense Carlos Eduardo Lino Quando botou a bola no chão O Fluminense Desi Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Pensou, poxa, o Conca está concorrendo como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, quem sabe ele fazendo um gol nessa partida. Veio no segundo lance. Agora, por que que primeiro aconteceu aquele lance de perigo e depois o gol quando você vê o Conca comemorando? O Fluminense trocou passos. Um balé de braços e mãos. Um ritmo diferente para o hino. Em perfeita sincronia. Vem o Boca com o Ibarra. Aí o levantamento do lado esquerdo. Olha o Palermo na grande área. Vai chegando o Júlio César. Thiago Neves volta para ajudar. Dá um chutão lá para frente. Vai brigar. O Dodô ganhou de primeira para o Washington. Dodô vem. Entrou cheio de gás. O Dodô levou bonito. Tocou para o Conca. Conca recebe do lado esquerdo. Aí vem o argentino Conca. Clarion bateu cruzado para o Dodô. O Dodô do Fluminense. O Dodô do Fluminense. Jogada de botou. Conca recebeu do lado esquerdo. Agora toca no Ibarra. Engano o Mignore. Do argentino Conca. É virada do Fluminense no Maracanã. A final da Libertadores vai ficando próxima. Para o torcedor agradecer. Falar que eu sempre tentei respeitar honrar a camisa. Pedir desculpas se algum dia não fiz uma coisa certa. E sempre vou estar agradecido. Tenho um carinho muito grande por eles. Sempre tem me tratado muito bem. E só fala que eu eu levo comigo aquele carinho, aquele amor. E que um dia que um dia eu vou voltar e tenho certeza que sempre vou levar o Fluminense e essa torcida torcida maravilhosa no meu coração. Amém! Beado! Beado! Amém!